Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos ensinar para você, você que está querendo alimentar um LED, que eu vou até mostrar um LED aqui, ou um CD Play, ou qualquer coisa que seja 12 volts. Sempre aconselho comprar uma, pelo menos que for LED ou pequenas coisas, até o pessoal do seu automotivo está usando muito fonte chaveada, esse tipo de fonte aqui. Aí você me pergunta, é seguro Raylan? Cara, eu não sei, muita gente que usa muito tempo, tem gente que diz que pega fogo, aí eu não sei cara, mas hoje estamos aqui pelo menos para ensinar para vocês como faz a ligação desse tipo de fonte. Sempre aconselho também, eu vou passar várias dicas para vocês, sempre aconselho você comprar fonte de 50 amperes, dizem que a de 90, às vezes dá 30, às vezes não dá nem 50, mas pelo menos, não tem como saber mesmo, cada fonte é cada fonte. Mas pelo menos porque eu vejo a pessoa comprar de 50, que eu vou deixar aí na tela, mostrando para vocês qual é. Ela varia de 100 reais, 90 reais, até de 150, dependendo do frete. Essa aqui é de 20, viu gente? Está até mostrando aqui, ela é de 20 amperes. Eu já liguei aqui uns sistemas de 400 RMS, uma vez ela não aguentou, vou ligar um módulo aqui e ela não aguentou. Mas para ficar mais seguro, uma fonte de 50 amperes. Se for ligar de LED, essa aqui de 20 está bom demais. Então vamos lá, passar o conteúdo aqui para vocês, como é que faz a ligação, né? Você que chegou, tem muitos conectores aqui, e vou mostrar para vocês aqui na prática, vamos desligar esse LED aqui, viu? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, vai escrevendo, deixe seu comentário se ajudou você ou não nesse vídeo, viu? Espero que vai... Espero não, com certeza vou ajudar, vamos lá. Então gente, para começo de conversa, aqui tem esse L e N, né? Que é a AC, né? É a energia de casa. No caso, essa fonte aqui, não sei se ela é bivolt, isso aqui está marcando, 110 e 220. Acho que ela é bivolt, porque ela não tem a chavinha. Geralmente, vai ter uma chavinha aqui, né? Na fonte, outras fontes aí no mercado, não sei se é aqui... Ah, é aqui, tem um conectorzinho aqui, ó. Ela já está regulada para 220, que aqui no Nordeste é 220. Presta atenção nisso aqui, para que você for ligar a sua fonte, preste atenção nisso aqui. Aqui tem um conector aqui, eu não vou tirar o papel, mas aqui está, ó. Tem um morrinhozinho aqui, ó, está vendo aqui? Tem uma chavinha aqui, com certeza já está em 220. Preste atenção, se você mora, por exemplo, em São Paulo, se ela é 210, né? 210 não, né? 110, viu gente? Preste atenção nisso aqui, muito importante. Como ela já está configurada para o Nordeste, já está em 220. Você pode ver que eu tenho um LN, né? E esse AC, né? Que é a energia. Você vai ligar esses dois fios aqui na energia. Vamos até conectar os fios aqui, ó. E só lembrando que quando tiver esse fiozinho aqui, parecendo uma pirâmide, aqui é o aterramento, né? Se você puder ligar no aterramento, alguma coisa aí, se estiver dando choque. Essas aqui, você dá uma triscadinha na carcaça dela, dá um choquinho. Não é aquele choque, né? Forte não. É um choquinho, um beliscãozinho. Então, é sempre bom você ter um aterramento, né? Pegar um fio daqui e botar na carcaça de alguma coisa aí, né? Ou no chão, né? Botar aquele prego que o pessoal fazia antigamente, né? Eu não uso aterramento, por isso dá aquele beliscãozinho. Agora, vamos fazer aqui a ligação. Não tem nem o nosso positivo e negativo, não. Você pode ligar de qualquer jeito. Pelo menos aqui, viu gente? Vou conectar aqui os conectores aqui da energia. Você aperta bem, né? É muito importante você apertar bem. Pronto. E ligamos o AC, né? Que é a energia. Aqui você ligou aterramento, né? Se você tiver como ligar aterramento. E aqui, gente, tem aqui... Geralmente, as fontes têm... Aqui tem dois conectores, né? Negativo, dois negativos, né? Tá aqui dois negativos, que até tem marcando aqui. Geralmente, tem a marcação aí, que eu vou mostrar pra vocês na tela. Tem dois negativos e dois positivos. Tá entendendo? Aqui eu liguei a fonte, porque essa fonte aqui não tem cooler, né? Às vezes, ela pode esquentar, né? Eu tenho medo de esquentar. Eu botei esse cooler aqui, acionei esse cooler. Romba mais energia, né? Não vou mentir pra vocês. Ó, gente. Até eu achei a 110 e 220. E tem que abrir ela. Tem uma chavinha ali dentro, ó. Mostro aqui pra vocês, ó. Eu nem tinha visto isso aqui. Eu pensei que era aqui. Mas, geralmente, as outras fontes é por aqui. A chavinha de 110 e 220. Essa aqui é aqui, ó. Até tem um adesivo grande aqui. Nunca tinha prestado atenção nisso. Eu sou é sério, é? Então, gente. Pra você... Eu já liguei o cooler aqui, né? Dois negativos, dois positivos. Eu já liguei o cooler aqui. E pra me ligar um rádio, eu vou ligar o negativo aqui e o positivo aqui. Vamos ligar aqui o LED, né? Esse aqui é um dos positivos, né? Ligar o positivo aqui, ó. Do LED. E o negativo, eu vou ligar aqui nesse outro aqui no negativo. Desse jeito aqui, a ligação. Viu? Como eu disse pra vocês, tem uns que tem três conectores negativos, né? Você só presta atenção que, geralmente, tem tudo aqui ensinando aqui na carcaça. Você fez isso aqui, pelo menos, pra você não pegar em cima e dar um choque. Aqui a chavinha, gente. Essa chavinha, ela roda, viu, gente? Não fica só mexendo nela, não, viu? Você regular uma vez, duas, tá certo. Essa chavinha, às vezes, quebra. Então, isso aqui, ela, se não me engano, vai de 11 volts até 14 e pouco. Bote uma tensão, se você for ligar um LED, um exemplo, você deixa ali em 12.6, né? Não aconselho viver de sempre topada. Pode queimar seus LEDs. Então, você regula aqui a tensão dessa chavinha. Bota aqui uma... Essa chavinha aqui... Esqueci até o nome dessa chavinha. Aí, você vai regular a tensão, né? Aqui, ó. Ela é um pouquinho frágil. Tá vendo? Vocês estão vendo aí? É bom ter um voltinho, né? Para você ver a tensão. Eu vou até botar o voltinho daqui e mostrar para vocês. Ó, gente. Eu vou botar no mínimo aqui. Mostrando aqui para vocês. Vou botar no mínimo. Ó. No mínimo, ela vai para 10 volts. Vocês estão vendo aí? E no máximo, você vai regulando aqui. O máximo vai para 14.4. Aí, ó. O máximo. Aí, você regula a tensão que você quer. Vou botar 12.3, ó. 12.6. Vamos ver se a gente encontra aqui. Pronto. Você pode regular ela 12.6. O LED aqui não acendeu. Era para ele acender, cara. Casqueimou. Olha aí, gente. Será que está mal conectado aqui? Tem que espaldar isso aqui depois. O LED está aí ligado a 12.6 volts. É mais ou menos essa ligação. É mais ou menos essa ligação que você faz. Esse LED aqui está com um problema. Você pode ver aqui como tem um lado que não está acendendo. Eu tenho que fazer uma reforma aqui nele. Aqui tem marcando positivo e tem negativo aqui. Então, eu tenho que torar isso aqui e fazer esse cabo de novo. Está dando mal contato. Estão vendo aí? Essa é a ligação. Se a sua fonte não tiver cooler, eu acionei esse cooler aqui de computador nele. Se não tiver cooler, é bom você botar aí um cooler pelo menos para refrigerar. Para não esquentar os componentes aqui, viu? Sempre deixe esse tipo de fonte aqui em um local que não aconselhe nem botar dentro de caixa. Está entendendo, gente? Não tem gente que bota dentro da caixa. Às vezes pode esquentar e pode dar fogo, né? É isso que eu penso. A gente tem que pensar sempre na segurança. Então, eu sempre aconselho você não deixar dentro de caixa. Tem muita gente que deixa, né? Não vou medir para vocês. Mas você também pode botar um cooler como eu botei aqui. Eu, particularmente, não deixaria dentro de caixa não, né? E cuidado quando leva um choque aqui. Nesse conector aqui positivo e negativo. Aqui você não leva não. Você pode pegar em qualquer jeito aqui. Não dá choque não. O negócio é se você pegar nesses aqui positivo e negativo. Muito cuidado com isso, viu? Não deixe criança por perto e etc, etc, viu? Deus abençoa a todos. Esse é um vídeo bem simples. Mas mostrando para vocês como faz a ligação aqui de uma fonte chaveada. E todas estão do mesmo jeito. É mais ou menos essa ligação. Então, precisa prestar atenção aqui no positivo e negativo dela aqui, viu? E até o próximo vídeo.